A Rádio Imperatriz, Jornal da Imperatriz, nesse sábado, dia 15 de junho de 2019, tem esses destaques. Mulher é abusada sexualmente no centro de Sete Lagoas. A AMS suspende venda de 51 planos de saúde em 11 operadoras. Polícia Rodoviária Federal recomenda cuidado ao trafegar sobre neblina. O site divulga novas mensagens atribuídas a Moura, em que ele sugere respostas da Lava Já, o soljinho da defesa de Lula. Mulher morra atropelada por ônibus na rodovia em Pará de Minas. O Jornal da Imperatriz tem o apoio aqui da Clínicas Médicas Consultar agora. A Clínicas Médicas Consultar agora está aqui no terceiro pito do Shopping de Estiló. Liga agora no 3638-7431. No 3638-7431. Ou no zapo da Clínicas Médicas Consultar agora, que é o 98379-1978. 98379-1978. Médicos e dentistas, seu alcance é com a Consultar agora. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz, com temperatura de 19 graus, aqui em Ribeirão da Zé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos iniciar o Jornal da sua Rádio Imperatriz. A Rádio que contagia. Vamos iniciar aqui, trazendo aí muitas notícias que aconteceu nesta sexta-feira. Mulher é abusada sexualmente no centro de Sete Lagoas. Uma mulher de 40 anos foi abusada sexualmente na região central de Sete Lagoas, no final da noite desta sexta-feira. A vítima é em direção ao terminal rodoviário, quando o crime ocorreu. Segundo as informações preliminares, ela foi abordada por um homem, que segurou ela pelo braço e agrediu ela com socos. Em seguida, ela foi levada para um local ermescuro, onde o ato sexual teria acontecido. A mulher foi socorrida para o Hospital Municipal, onde passou por exame. O homem, não identificado, fugiu. E até o momento ainda não foi localizado pela Polícia Civil de Sete Lagoas. A ANS suspende a venda de 51 planos de saúde e de 11 operadoras. 51 planos de saúde e 11 operadoras tiveram como inserção proibida a partir de ontem. A decisão da Agência Nacional de Saúde de suplementar a ANS anunciada no último dia 7, impede que esses planos recebam novos clientes até que seja comprovada melhoria no atendimento. Os 600 mil beneficiários desse plano não são afetados pela medida, já que as operadoras são obrigatórias a continuar oferecendo a cobertura para os clientes. A suspensão é uma parte do plano de motriamento de garantias de atendimento, que faz avaliações trimestrais dos planos, com base com reclamações dos clientes e cerca de questões com a cobertura assistencial, prazos de atendimento e rede de atenção em outras. 27 planos e 10 operadoras que haviam sido suspensos em avaliações anteriores conseguiram melhorar seu atendimento e tiveram autorização para voltar a ser comercializado. Então está aí, a ANS suspendeu a venda de 51 planos de 11 operadoras de saúde. E com a chegada do inverno, as neblinas têm tomado conta das regiões de Minas Gerais, como que são regiões sul, centro-oeste e campo da vertente. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota pedindo que os motoristas fiquem atentos. Jornal da Imperatriz Jornal da Imperatriz Sempre trazendo as notícias pra você É com o Jornal da Rádio Imperatriz A sua rádio que contagia A Polícia Rodoviária Federal recomenda cuidar ao trafegar sobre a neblinas. Pelas manhã, as neblinas saem muito de pé da acerração. É um verdadeiro espetáculo, em nome da natureza e unidade do ar, que é tão bem nos vasos respirar. Muitas vezes não remete à paisagem europeia, uma vez que o nosso país é tropical. Não é muito comum. A previsão de queda na temperatura agora nos últimos dias, né? E nos próximos dias também aqui do mês de julho. E muitas vezes tem conseguido aí tampar praticamente toda a rodovia. Então a Polícia Rodoviária Federal recomenda que a pessoa tenha cautela e também tenha cuidado ao dirigir. Para evitar acidente, a Polícia Rodoviária Federal orienta a tomar alguns cuidados que podem ser determinantes para a segurança dos motoristas e dos pedrestres diante dessas condições climáticas. Segundo o policial Edson Ross, é necessário ter uma atenção e seguir a risca algumas recomendações. É muito importante nos tomar visíveis, ou seja, nos mostrar outros condutores através da iluminação do nosso veículo. Assim faz necessária a manutenção em todo o sistema do veículo, principalmente no sistema elétrico. Uma vez que na condução do veículo, controla a velocidade para que seja compatível com o percurso e também a situação. Tem a sua frente maior, que é uma situação maior visibilidade, pois em caso de necessidade de frenagem repentina, não lhe falta espaço para imobilizar o seu veículo evitando uma colisão, acrescentou o policial Rodoviária. O acidente causado por falta de visibilidade e condições de nebrina são comuns, principalmente em Minas Gerais. Porém, para evitar aumento de estatística, a recomendação é não parar somente de maneira curiosa para ver o que está acontecendo e seguir viagem e manter sua distância nesse período de inverno aqui em Minas Gerais. Vamos falar de política. Cada vez está ficando mais complicado a situação do ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro. O site tornou divulgar novas mensagens do ex-juiz de Curitiba. O site Intercept divulgou nesta sexta-feira novos trechos de mensagens atribuídos ao ministro da Justiça, supostamente enviado na época em que ele era juiz da Força Tarefa da Lava Jato. O site Intercept publicou na noite desta sexta-feira as novas mensagens atribuídas ao juiz Sérgio Moro, ex-juiz que hoje é ministro. Segundo o site, esse pedido seria uma evidência que Moro atuava com espécie de coordenador informal da acusação no processo do tripleto Guarujá de São Paulo. Em que estaria sugerindo estratégias para que procuradoras realizassem uma campanha pública contra o seu próprio réu que ele julgava. Trocas de mensagens começaram no dia 10 de maio de 2017, de que o ex-presidente Luiz Inácio Luda Silva foi ouvido por Moro pela primeira vez no processo do tripleto de Guarujá. O site relém que após julgamento, Lula fez um pronunciamento com 11 minutos e atacou a Lava Jato, o jornal nacional e então juiz Sérgio Moro. Depois de tomar conhecimento da coletiva defesa de Lula, segundo o site, Moro teria encaminhado a seguinte mensagem a então procurador Carlos Fernandes do Santos Lima. Moro, talvez você deve amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições de depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. Moro, por que a defesa fez o showzinho dela? Santos Lima respondeu, podemos fazer, vamos conversar com o pessoal? Em seguida, o site, o Santos Lima que vigiaria para Pernambuco no dia seguinte conversa com o grupo de assessoria da imprensa e do Ministério Público. Santos Lima, será que não dá para arranjar uma entrevista com alguém da Globo em Recife amanhã sobre a audiência de hoje? A assessoria não achou boa sugestão. Depois, segundo o site, Santos Lima encaminha sua conversa com Moro para o procurador Deltan Talagone e responde um grupo que reúne integrantes do Ministério Público. O Deltan, esse seria por que a variável que não tem certeza? Segundo o procurador, que seria apontado a proteção de depoimento. O procurador também falou sobre o formato com o carro, teria que ser uma nota para que protegesse o município. O JN vai explorar isso amanhã, ainda. Se for para fazer, teriam que trabalhar intensamente nisso durante o dia para soltar até as 16 horas. Segundo o site, o procurador também encaminha mensagem para um grupo de assessores de imprensa do Ministério Público, cogitando a possibilidade de produzir novas sobre depoimento de Lula. O procurador também fala que tem a manter avaliada a repercussão de hora em hora. Será que é possível? É especial verificando se está sendo positiva ou negativa e se a medida está explorando as contradições evasivas. As razões para eventual manifestações são contrabalancear as manifestações da defesa. Vejo como normalidade fazer isso. Em outros casos, como não houve isso, tirar um pouco o foco do juiz que foi com a parte de revista de modo inadequado. O site afirma que os procuradores, acatando a sugestão do juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, distribuíram a nota à imprensa repercutida pela Folha de São Paulo, Estadão, Jovem Pan, todos os principais veículos de agência do país. As notícias são centradas justamente nas palavras desejadas pelo juiz, o ex-juiz Sérgio Moro. O site, também que se citou três vezes em sua reportagem ao Nacional, não destacou o fato que o GN não deu uma linha sequer de nota dos procuradores, embora fosse absolutamente lixo do próprio cara, como fez a Globo News. O Jornal Nacional limitou-se a divulgar três depoimentos do ex-presidente Lula sem comentário. O SAIS, assessorinho de emprego de Moro, enviou o seguinte nota. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, não comentará a suspensa mensagem de autoridade publicada e acolhida por meio de uma invasão criminosa de raques e que pode ter sido autorizada e editada, especialmente sem análise prévia de autoridade independente que possa certificar a sua integridade. No caso, em questão, a suspensa mensagem nem sequer foi enviada previamente. Jornal da Imperatriz, Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. Então fica cada vez mais complicada a situação do ministro da Justiça do Brasil, o Sérgio Moro. E o site ainda divulga que vai divulgar mais mensagem do ex-juiz Alavajá. Agora cabe o presidente da República, Jornal da República, Bolsonaro, posicionar também sobre a questão se vai manter o juiz Sérgio Moro como ministro ou se vai impedir a exeneração dele, que a situação dele está ficando cada vez mais complicada nessa questão aí do site da Intercept Brasil. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. E os advogados de Lula divulgou a nota agora há pouco, às 11 horas da manhã, nesse sábado, falando sobre esse caso. Esse parecedor conta que o juiz da causa, após o auxiliar do procurador de Lava Jato, a construir uma acusação artificial contra Lula, nos tem orientado a discutir a atuação da defesa técnica do ex-presidente e a própria defesa pessoal por realização durante o seu interrogatório no dia 10 de maio de 2017. As novas mensagens reveladas, nesta sexta-feira, pelo Intercept Brasil, para além de afastar qualquer dúvida que o ex-juiz Sérgio Moro jamais teve um olhar imparcial em relação ao ex-presidente, mostram o patrocínio estatal de uma persegação pessoal e profissional, respectivamente ao ex-presidente e os advogados que ele constituíram. Inimaginável dentro de um Estado de direito que um ex-Estado de juízo, Estado acusador, se unam em um bloco monopulito para atacar o acusado sendo advogado com o objetivo de impor a condenação à pessoa que sabe não ter praticado qualquer crime. É repugante, segundo a nota dos advogados, constatar que a companhia mediática ocorrida em maio de 2017, observando atacar a memória de Dona Marisa Letícia Lula da Silva, tenha sido tramada pela Lava Jato, como também revela as mensagens do site. Tais partes políticos no orotório reforçam que sempre defendemos nos processos e no comunicando encaminhado em julho de 2016 ao Comitê de Direito Humano da ONU. Lula é vítima de um lafralhe, ataque aos seus advogados e uma das táticas utilizadas para essa prática nefasta. Assina Cristiano Zanin Martins, Valesca Teixeira Zanin Martins. Então está aí, os advogados divulgaram a nota, repudiando o que o ex-juiz da Justiça Brasileira, da Lava Jato, fez aí. Agora cabe a assessoria do juiz Sérgio Moro, responder a essas acusações. Agora cabe também ao presidente da República, vir a público e falar sobre esse caso, que está ficando cada vez mais complicado a situação do ministro da Justiça do Brasil. A popularidade dele já começou a ser colocada em xeque. A revista Veja divulgou uma foto, deu uma foto do ex-juiz Sérgio Moro, toda trincada. Então, cada vez aí, ficando difícil a situação do ministro da Justiça Brasileira, Sérgio Moro. Estamos aqui com o apoio da Ciclopred Esmeraldas. Faça parte você também. Venha para a Ciclopred Esmeraldas, tem sua agência aqui na Cidade dos Meninos, na Rua Arim Teixeira da Costa, número 1500 a 1558. Venha tomar um café com o gerente Fabiano Ferreira. Venha para a Ciclopred Esmeraldas. Abra sua conta você também. Venha conhecer o crédito consignado da Ciclopred. Venha abrir sua conta. Venha tomar um café aqui com o gerente Fabiano Ferreira, que está aqui na agência, na Cidade dos Meninos, bem aqui no centro de Ribeirão das Negras, na Rua Arim Teixeira da Costa, no 1558, aqui no bairro Savasco. Venha para a Ciclopred Esmeraldas. Faça parte você também. Vamos falar do Vaticano. Papa Francisco, não tenha medo da ternura, pois ela é dignificar. Significar, quando alguém disse coisas com proximidade, expressa ternura, ternura de um olhar sereno. Simples, ternura de uma palavra de encorajamento, afirma Papa Francisco no vídeo de mensagem com a ocasião do dia do Emissão, ocorrido em Madri. Para a formação gratuita de missionários digitais de língua espanhola, Emissão é uma associação sem fins lucrativos, que reúne várias instituições católicas e pessoas interessadas em evangelizar o continente por meio digital. Os objetivos da associação que nasceu em 2012 são criar uma rede de missionários para formar, ajudar e trabalhar juntos na internet, oferecer uma formação de qualidade a todos os que desejam ser missionários digitais e organizar eventos formativos. Em sua videomensagem, falando em espanhol, o Papa disse Quero saudar todos vocês que estão participando deste dia missionário digital. Vamos em frente. O problema que temos hoje não é tanto o que alguém diz ou que não diz, mas qual. Podemos dizer coisas dentro de ambientes de trabalho totalmente assépticas, que não servem para nada. Podemos dizer coisas à distância, declarações que tampouco podem ser úteis ou que inspiram alguma coisa. O importante é dizer tudo com proximidade, estando perto. Quando alguém dizer coisas com proximidade, expressa ternura. Ternura de um olhar sereno, simples. Ternura de uma palavra de encorajamento, de uma pessoa que acompanha quem fica para trás. Ternura dos que estão sofrendo pelos efeitos desta civilização do descarte. Não tem no medo da ternura, pois ela dignifica. É a linguagem de Deus. Deus se apresenta ao povo de Israel, dizendo como o trata. Eu me comportei com ele, diz Deus, como um pai que carrega seu filho nos braços. Ele se apresenta como uma imagem de ternura. Logo, não tenham medo da ternura. Vão em frente. Comprometam-se com o coração. Então, sim, se pode dizer coisas verdadeiras. Não coisas assépticas, coisas declaratórias, coisas de compromisso, mas coisas que constroem o futuro. Abençoo todos vocês e não se esqueçam de rezar por mim. Que a Virgem os proteja. Vamos trazer o Padre Ezequiel do Pozo com o tema, neste sábado, Ter Sossego Interior. Despertai para o amor, com o Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Estou a ti, Senhor. De a ti, de ti. Olá, meu caro, minha caro, que bom que estamos juntos para mais um momento, momento despertai para o amor. Eu espero que esta reflexão diária possa, de verdade, ajudar você e outras pessoas também a despertar. Nós precisamos continuamente despertar para a vida, para o amor, para a verdade, para Deus, para os outros. tem uma grande parte de pessoas que vivem como que um sono contínuo nos relacionamentos, um soporo da alma. E isso não faz bem. Despertar é estar vivo de verdade, viver verdadeiramente. Por isso, fico feliz por poder falar diariamente com vocês através da rádio. Eu gostaria de falar sobre o sossego interior. Como é que está a tua interioridade? O seu sossego interior? Santo Agostinho, um grande santo, no início do cristianismo, diz assim, tenha sossego e compreenda, pois você se perturba e no interior de seu quarto você escurece a luz. O Deus Eterno quer brilhar para você. Não faça de você um neboeiro de confusão. Tenha sossego dentro de você. Isso diz Santo Agostinho, tenha sossego dentro de você. Não tumultue a sua interioridade com confusões. Ter sossego é sinônimo também de ficar parado. Quem deseja o sossego precisa parar em vez de andar apressado. O ficar parado é para Agostinho o pressuposto de entender a si mesmo o próximo e o mistério do mundo. No andar agitado e apressado não entendemos nada, nem as palavras das pessoas e nem os corações daqueles que vivemos atropelando. Quem sempre anda com pressa ficará interiormente confuso e seu coração se ofuscará. Ficar parado, ter sossego é a pressuposição para o turvo se aclarar em nós, para o neboeiro se dissipar e nós conhecermos lucidamente a realidade. E só quando o interior tem clareza encontramos sossego dentro de nós. Mesmos podemos suportar-nos com paciência. Agostinho não nos convida a externar sossego ou ser sossegados para fora. Ele diz, tenha sossego dentro de você. Ter sossego dentro de si, em seu meio, é o pressuposto do sossego exterior. Caros amigos, possamos sossegar interiormente. A pessoa pode estar trabalhando, pode estar fazendo muita coisa, mas dentro dela, interiormente, ela está sossegada. É diferente daquele que não trabalha e nunca quer trabalhar. Não, não é isso o sossego. O sossego interior é a tranquilidade que vem a partir de dentro do nosso coração, da nossa alma. Na alegria de viver, na beleza de servir. Mais mensagens através do Facebook, facebook.com.br Padre Ezequiel. Curta a nossa página. Um forte abraço para você. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel da Pozo. Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, você trazendo as notícias para você. Estamos aqui com o apoio da ABV, Proteção Veicular e Benefício. A ABV, a quase uma década, protegendo seu veículo e sua família. Com a ABV, os associados, tem todo o suporte necessário para qualquer tipo de eventualidade. 24 horas por dia, além de o preço que carrega no seu bolso. Meia para a ABV, Proteção Veicular e Benefício. Liga agora no 3624-2889. No 3624-2889, ou no zap da ABV, Proteção Veicular e Benefício, que é o 97400-7286. 97400-7286. Acesse www.abvproteçãoveicular.org.br. A ABV, Proteção Veicular e Tequina, Ruari, Teixeira da Costa, número 1189, no Baixo da Vaz. Bem de frente à Prefeitura de Ribeirão das Treves. A ABV trabalha com furto e roubo, colisão, ocorrência total ou parcial, proteção de vidro e parabisa, carro reserva, incêndio, danos da natureza, auxílio federal, auxílio na falta de combustível, chaveiro, despachante, hospedagem e hotel, rebote de veículo, remoção médica, íntegro, que está lá, retorno ao domicílio, que é um táxi, e também socorro elétrico e mecânico, e também até substituição de pneu furado. Vem para a ABV, Proteção Veicular e Benefício, liga agora, aqui na ABV, Proteção Veicular e Benefício, de Ribeirão das Treves. No 31, é prestador de serviço, no 3624-2889, no 3624-2889, ou no 97400-7286, 97400-7286, que é o exato da ABV, Proteção Veicular e Benefício. Vem aqui, na agência da ABV, Proteção Veicular, na Rua Arito Teixeira da Costa, número 1189, no bairro Savas. ABV, Proteção Veicular e Benefício. A Casa Uma Décnica, ofereceram ótimos serviços para você. Homem é morto com sete tiros no bairro Bernardo Valadares, em Sete Lagoas. Uma noite sangrenta em Sete Lagoas, nesta sexta-feira. A Polícia Militar recebeu diversas ligações, noticiando que o local havia um indivíduo caído ao solo, vítima de disparo de arma de fogo. As equipes policiais deslocaram até o local, constataram a veracidade das informações. A vítima em J.S., de 34 anos, encontrava-se caída ao solo, com vários ferimentos provenientes de disparo de arma de fogo. Várias pessoas estavam aglomeradas no próximo à vítima, porém, nenhuma delas pressionou o crime, apenas ouviu o disparo. E logo após barulho, uma motocicleta invadiu em alta velocidade, pelas venidas da cidade. O Samuco apareceu no local, compartilhou o óbito. A perícia teclisou o trabalho periciais, o trabalho de prática, constatando nove perfurações, sendo duas no tóxico, duas na lateral esquerda, duas na lateral direita, uma na coluna cervical. Posterior, uma na nuca, sendo recolhido dois projetos que estavam próximos ao corpo. Após o trabalho, o perito liberou o corpo, que foi removido para o imeiro de Sete Lagoas. Uma mulher morre atropelada por ônibus na rodovia em Pará, de Minas. Uma mulher que não teve idade identificada morreu atropelada por um ano à noite desta sexta-feira, na LMG 818, próximo do destino de Tavares, em Pará de Minas. O acidente ocorreu no quilômetro 26 da rodovia, sentindo o parque de exposição. A Central Reclamação do Samuco, Oeste, de Pará de Minas, recebeu um chamado por volta às 28 horas da noite para atender o atropelamento da rodovia. No local, o que é do Unidade de Suporte Baixo, de Pará de Minas, encontrou a vítima, uma mulher sem identidade, já em óbito. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada ao endereço do fato, registrou a ocorrência. No local, os militares se depararam com um ônibus escando a placa CXA 4080, que havia atropelado a mulher. O motorista contou aos policiais que seguiam pela rodovia, sentindo o Pará de Minas, quando deparou com a vítima no meio da pista. De acordo com o motorista, não foi possível evitar o atropelamento, ocasionando a morte da vítima. Perito da Polícia Civil foi acionado e no local realizou o trabalho de praça. A mulher é de cor negra, cabelo crespo e curto, alta, aproximadamente 1,55m, e não portava documento. Ela vestia calça malha azul escura, top jaqueta preta, chinelo de teatro, cor rosa, e o corpo da vítima foi morrido para IML de pentinho. Segundo o motorista, parece que a mulher tentou, foi suicidada. Vamos falar de Ribeirão das Neves. Vamos falar de Ribeirão das Neves. Um assessor de um vereador de Ribeirão das Neves foi preso no bairro Veneza. A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira o assessor do vereador de Ribeirão das Neves, que não vai ter o nome divulgado aqui na Rádio Imperatriz, da região metropolitana. O suspeito tentar estoqueir o policial. A vítima alugou um carro para a cooperativa APV Brasil. A empresa parou de pagar e desapareceu com o veículo. Segundo a Polícia Militar, Leonardo da Silva Orta Lombardi, 23 anos, ligou para o militar dizendo que devolveria o carro se recebesse R$ 2.000. Em um encontro, foi marcado no bairro Veneza para deter o suspeito. O assessor alegou que o veículo fez de ideia, com o documento atrasado, e recusou-se a pagar um total valor. Deu a pena uma entrada e recebeu a garantia em um costo do policial. Segundo o autor, que ficou sabendo o carro era roubado, entrei em contato com o cara, que é o policial, e falei, Ei, seu carro está aqui comigo. Eu vou te devolver o carro. A única coisa que eu quero é que, se possível, você divida esse prejuízo comigo, porque eu peguei o dinheiro do meu acerto para comprar esse carro. Quando eu fui devolver o carro, me abordaram e estão falando que eu faço parte de um grupo organizado de crime de roubo de carro. Na casa do suspeito, a polícia encontrou ainda granada, granada primogênica, e uma réplica de arma de fogo. E ele foi detido e preso levado à delegacia de polícia civil de Ribeirão das neves. Última notícia do Jornal da Imperatriz. Veículo de carga foge ao bater em ônibus que tomba na BR-365 deixando 11 feridos. Um acidente aconteceu na noite, nessa madrugada, esse sábado, no quilômetro 289, na BR-365, município de João Pinheiro, próximo em trocamento da BR-040. Um ônibus com diversos passageiros tombou a ser atingido por um veículo de carga que fugiu. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, inclusive a criança. De acordo com a informação da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta da meia-noite e 45 minutos. O condutor do ônibus cana Q-113, Wesley Mendes Cordeiro, 28 anos, relatou para os policiais que seguiam para a Portaria Mediaterais para o Berlândia quando houve uma colisão na lateral com um veículo de carga que se ausentou do local. Os policiais informaram que a colisão lateral ocasionou o tombamento do ônibus que chegou a sair da pista soltando 11 vírus de ferimentos, incluindo a clínica. Os feridos foram levar para o Hospital Municipal de João Pinheiro pela ambulância da região e da concessionária vírus com 040. A Polícia Rodoviária informou que o veículo de carga forçava a ultrapassagem quando acabou atingir o ônibus que apresentou lista de passageiro regular. A empresa está devidamente cadastrada na NTT. Inclusive, a roça está informada. Então, o ônibus é regular. Os policiais devem ir até o local na manhã desse saco, trabalhar lá para tentar localizar esse carro, esse caminhão de carro e também fazer o destorbamento do ônibus. Jornal da Imperatriz sem trazer as notícias para você. Para encerrar o Jornal da Imperatriz, vamos trazer aqui hoje o grande amigo nosso, nosso grande Reynando de Oliveira, que está com música nova, né, Reynando? Aquele abraço para você aí, Reynando de Oliveira, que está com música nova aí. Estou indo para o samba. Uma boa tarde, com Deus e um ótimo final de semana. Estou indo para o samba, música de Reynando de Oliveira, composição do nosso grande Reynando de Oliveira. Uma boa tarde. Estou indo para o samba, agora vou levar a mulher e a sogra, elas gostam mesmo de samba, e não temos hora para voltar. Como um linho frango engomado, sapato e chapéu malandreado, onde o meu legado é cantar, esse produto faz o corpo delirar. E o samba é a democracia, sinônimo de pura energia, onde a tristeza jamais se gostará. Onde nasceu esta magia, Dizem que pura maria, isto eu posso afirmar, e sei que hoje mora em todo lugar. Onde nasceu esta magia, dizem que pura maria, isto eu posso afirmar, e sei que hoje mora em todo lugar. No cacique de rampos, na penha, na tapa, madureira, ou camboa, e anda sim, são pampos na boa. Estão indo pro samba, agora, mulher para a mulher, e a sogra, elas gostam mesmo de sambar, e não temos hora para voltar. Vou com o linho branco e gomar, sapato e chapéu, malandreada, onde o meu legado é cantar, este produto faz o corpo delirar.